E hoje, meus amigos, o que nós vamos jogar aqui no canal, um game pedido aí, pela senhorita Queen, minha mulher maravilhosa, Clock Tower 3, com participação especial de Pandores, é linda né, tem que me ver que é, tem que sair, calma Pandores, calma Pandores, e esse jogo, que eu já joguei Entre aspas, todos aqui no canal, já joguei o primeiro, o segundo e o terceiro, e esse daqui é o quarto game da série Clock Tower, né, que vai ser top, vamos nessa Pandores Agora, eu passei meia hora pra tentar iniciar o game, mas olha só como tá agora melhor, agora sim tá top Se hidratem, que essa gameplay vai ser pesada Tem um exorcista aí no começo, ó Eu fico em dúvida se é o Mr. X ou o exorcista Ah, não é Ah, não é O cara invocou a... O cara invocou a Clock Tower, mano. Isso aí é a torre, tá ligado? Doideira, viu? O cara já chegou chamando aí a parada, velho. Que louco, hein? Clock Tower 3. Essa série de game é muito boa, velho. Vamos nessa. Clock Tower. Clock Tower. Lembrando que esse jogo não tem ligações diretas com a história do 1, 2 e 3. Primeiros jogos. Mas se passa... Eu acho que é pro lado do primeiro e do segundo. O terceiro é que é meio fora do... Querida Alyssa, como você foi? Eu penso de você todo dia. Parece que é muito tempo desde que você começou a sua vida na escola. Foi depois que seu pai adorado foi morrer enquanto viajava três anos atrás. Que eu mandei você para a escola e disse a você não voltar para o menos seis anos. Sem dar uma explicação. É deve ser muito doloroso para você. E eu me desculpe. Mas foi para a sua própria proteção. Agora, seu 15º aniversário está chegando. E eu acho que sua vida pode estar em perigão mais do que nunca antes. Por favor, vá em esconder até que seu 15º aniversário tenha passado. Eu sei que o que eu estou dizendo não fará sentido para você. Mas por favor, faça o que eu te digo e escute o que rápido que você puder. Sua mãe amada, Nancy. Sua mãe amada, Nancy. Sua mãe amada, Nancy. Mãe. Alyssa. Você está assistindo no telefone. É sua mãe. Olá? Mãe? Olá? Você está lá? O que está acontecendo? Respira-me. Olá? Olá? Mãe? Olá? Mãe? Mãe? Respira-me. Tipo, a mãe dela falou para ela se esconder até os 15 anos. Estranho, né? E o pai dela sumiu há 3 anos atrás. Uma viagem. Mais estranho ainda. Mãe? Estou de volta. Mãe? O que você viu o que é? Nossa, que susto. Olha o cara aí, o doidão. Da CG. Mãe? Um, excuse-me. Você é um dos Lodgers? Sim, eu sou. Oh, eu sou Elissa, Nancy's daughter. Um, você sabe onde minha mãe está? Sua mãe foi embora. Foi tarde ontem. O que? Ela mencionou que ela não estaria voltando por algum tempo. O que? Ela estava errada. Ela não estaria voltando. De nada. Então, é apenas você. Você está toda a sua vida agora, pequena. Minha adoração, Elissa. Eu estou esperando por tanto tempo para esse momento. Deixe-se de mim. Eu estou aqui, taradão. Meu, cara. Como assim, velho? O cara é o pedófilo. Daqui, mano. Opa. Começou? Já começou? Vixe. Vixe. Ah, fechou. Fala, meu Deus. Calma aí. Vamos ver aqui os esquemáticos, né? Começamos o game, cara. Só para ficar bem claro. Essa Elissa não é a mesma Elissa do... Eu vou chamar de 3 porque é o terceiro jogo. O terceiro jogo da série, que foi o que eu joguei anteriormente. Não tem ligação. É só o nome que é igual. Essa é a ligação. Temos uma parada muito louca aqui. O diário abre com uma entrada incompleta. Você pode salvar seu game. Ah, boa. Salvar aqui no meu memory card aqui. Não sei se tem espaço. Ok. Salvo. Salvei. Eu acho que é pior para ficar de boas, né? Beleza. Deixa eu ver aqui o start aqui. Temos itens. Itens que são... Pode ser usado no X. Arquivos. Não tenho nenhum arquivos. Itens-chave. Opções. Tela. Acho que... Ah, isso aqui são as mesmas opções lá do menu. Beleza. Tem um mapa, cara. Massa. O mapinha é bom. Ok. Voltar. Temos aqui o menu. Quadrado não faz nada. Rapaz. Ela anda devagar. Ela fica na posição de cagar aqui, ó. Com bolinha. Que massa, velho. Ela engatia, ó. Oxi, esse jogo aqui é para a galera, né? Os primeiros jogos que a negativa ficava, né? Daquele jeito. E o X? O X é para fazer ação. Opa. Apertei o start. Espera aí. Beleza. Vamos ver o que é que tem aqui, esse vaso. Um padrão estranho... Um padrão estranho adorna o jarro. Ele está brilhando com água fresca. Tá. Não dá para fazer nada aqui. Cara. Estranho. Deixa eu entrar naquela sala de novo, né? Já estamos aqui. Nossa, esse game aqui está com cara de que vai me dar um sustão, ó. Já estou roubando o elemento todinho aqui, já. Essa cadeira estava... Era onde estava o cara estranho. Sentado. Ela veio... A mãe dela chamou ela. Entre aspas. Ninguém sabe se foi a mãe dela, né? E ela veio para cá. Isso é estranho, velho. Todo clock tower tem uma lareira, né? A luz de baixo tem uma sombra vermelha. Avermelhada. Um relógio aqui. Clock tower. Clock. Clock. Um relógio com o tempo perfeito. Lembrando que clock tower sempre tem esse negócio. Se você mexer em uma coisa errada, ele me mata, né, velho? Eu não sei se esse jogo vai seguir o mesmo padrão dos outros, tá? Mas eu imagino que sim. Essa mesa aqui não tem nada, será? Aqui eu acho que não tem nada. Deixa eu sair. Tem uma coisa aqui atrás, ó. Nada. E aqui também nada. Deixa eu ir logo para a sala ao oposto daquela. Depois eu vou ali para trás. Deixa eu ver se ele liberou no mapinha. Ah, ele liberou no mapinha. Ih, o mapinha é bem feito, né, velho? Olha só. Tem até a mesinha e tal. Massa, viu? Show. Nada de interesse aqui. Não pode abrir essa porta. Beleza. Vamos para cá. Temos aqui alguma coisa. Está preenchido com arte e antiguidades. O vovô costumava coletar esse tipo de coisa. Isso, vovô? O vovô era daqueles que coleta as paradas doidas. O quarto do vovô. Faz três anos que ele foi embora. Será que ele está voltando? Ah, então não era o pai dela. Era o vovô dela. O vovô dela que desapareceu três anos atrás. Ele não está aqui agora. Entendi. Parece que essa casa aqui é da mãe dela, né? Ou a casa dela mesmo. Sei lá. Que aí no começo talvez ela estivesse em outro local. Talvez na escola. Sei lá. E aí teve que voltar para casa porque a mãe dela ligou, né? E quando chegou tinha aquele cara bizarro lá. Fechado. Todos... Todos... Aqui é... All guest room from this point fort. Como assim? Não entendi. Ela disse que não tem ninguém, eu acho. Nossa, velho. Essa câmera dá uma ansiedade, viu? Vou subir, hein? Não tem mais nada aqui embaixo. Aqui dá para sair da casa, hein? Não tem porque eu ir lá para fora. Tem que achar a mamãe. Ah, entendi. Tem que achar a mamãe. Bora lá. O que é isso aqui, brother? Eita. Ele tremeu aqui, ó. Ué. Vixe. Ah, olha só. A mãe está ali em cima, ó. Medidor de pânico. Que massa. Da maneira que a Alyssa esteja se sentindo fisicamente ou emocionalmente ameaçada. O medidor de pânico vai aumentar. Quando o medidor de pânico alcançar o máximo. A Alyssa vai entrar no estado de pânico. Quando ela estiver nesse estado de pânico. Os movimentos da Alyssa vão estar restringidos. E se ela atacar. Enquanto estiver no ataque de pânico. Ela vai morrer. O medidor de pânico vai diminuir se a Alyssa relaxar no local seguro. Então preste muita atenção nesse medidor de pânico. E tente minimizar o estresse o quanto for possível. Muito massa. Isso aqui é a cara do Lovecraft. Negócio de pânico. De medo, né? Legal. Ah, entendi. Ela está safe aqui, ó. Diminuiu lá o pânico. Show. Opa. Opa. Vixe. Vixe. Tá certo. Tá certo que eu vou ter que ir lá? Eu vou ter que ir, né, cara? Porque é pra isso que tem que fazer essas... Meu Deus. Ah, meu quarto, ó. Eu não vou lá agora, não. Pera aí. Caraca, mano. Meu quarto. Nada mudou. Vixe, mano. Esse quarto aqui está me dando medo, ó. Essa escrivaninha é legal e bonita. Lindona. Não tem nenhuma poeira. Mamãe ligou... Mamãe deve ter limprado pra mim a cama. Tá fechado e não vai abrir. Nossa, ela não consegue... Ó, tem um negócio aqui, hein. Água com lavanda, né? Água de lavanda. Onde é que fica esse item? Deixa eu ver. Água de lavanda. Cordialmente destilada... Para... De uma flor roxa linda. Diminui... Diminui o medo. Legal. O cara passa lavanda aqui, ó. Relaxa, né? Bom demais. A TV não funciona. Talvez não esteja ligada... Propriamente. Legal, hein? Ó, será que dá pra entrar aqui? E essa porta aqui? Que eu não entendi. Deve ser o banheiro, né? Não sei se tem banheiro. Ah! Ah, tá. Tem um corredor aqui. Saquei. Não ia ser na casa, né? Ué! Aqui tem a porta bizarra, né? Beleza. Não dá pra entrar aqui, não. Aí aqui abriu esse corredor... E tem outra porta aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver. Fechado. Tá. Pera aí. Fechado. Ahn... Eu não entendi. The Lodgers won't be back for a while. Eles não vão voltar... Por enquanto. Não sei. Talvez a pessoa que abra aí, né? Cara... Vamos lá, né, velho? É o jeito. Nossa. Como é que pode? Sempre tem que ter... Eu tô dizendo que lareira nesse jogo é... É tira e queda. Vixe. Eu já ia me embora. Achei que eu me arrepiei. Caralho, mocinha. Eita porra, velho. GG, viu? Botaram o ketchup na estátua. Isso parece um... Um pote e uma carta. Vamos ver. Que louco, velho. Atrás da lareira, viu, velho? Como é que pode isso aí? Record, viu? Pote sagrado. Nossa, velho. E a carta? Carta da Nancy, ó. Da mãe dela. É querida Alyssa. Eu não queria mais... Eu não queria mais nada do que você ser... Você viver pacificamente. Mas se você tá lindo isso agora... Você deve ter voltado para casa. Para sua proteção, estou te dando um conselho. E também como usar esse pote de água sagrada. Essa mãe dela é gente boa, né? Como se usar a água sagrada. Número 1. Exorcismo. Se você for ameaçado de alguma forma... É... Cheirinho e um pouco de... Água sagrada. Água benta, né? Água... Água benta... No... Naquela... Naquilo que tiver, né? Ele... Prejudicando. E isso vai fazer... Ele ficar... Meio que... Dolorido temporariamente. Destruindo Sidious. Eu não sei o que é Sidious. Deve ser tipo... Totens, né? Sei lá. Não, selos. Ah, destruindo selos. Para quebrar um selo... Que previne de ser acessado em algum certo lugar... É... Cheirinho e um pouco de água benta. Reenchendo o... 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 Bichinho de água. Sempre... Lembre-se que... A água... Água benta... Não... Não é para sempre, né? Você tem que dar um refil nela. Usando esse pote. Em jarro sag... Em jarro sagrado. Ou... Na fonte do leão. Ah, é aquela... Aquela fonte lá. Massa. Itens sentimentais e espíritos. Ah, itens sentimentais e espíritos também. Dá para encher a água benta. Uma pessoa que morreu de causas não naturais... Tem tra... Tem coisas... Tem coisas... Ah... Tem... Assuntos inacabados... No mundo dos vivos. Para... Para proteger você mesmo... Você deve trabalhar para curar essas feridas. E para fazer isso... Você tem que achar esse item sentimental. E por último... Isso é tudo minha culpa. Hihihi! Como assim? Mas eu vou fazer o meu melhor para lhe proteger. Por favor. Lembre-se que eu te amo... Mais do que tudo... Nesse mundo. E eu sempre amarei. Mamãe. Legal, né? De boa. Mãe dela foi gente boa aí. Mãe dela... Mãe dela disse que é culpa dela. E eu vou ter que sair exorcizando negada, né? Isso aí não é muito boa não, mas... Beleza. Essa mãe é boa. Essa mãe é boa. Pensa aí. Por isso que o pai não está aí, mano. O que acontece é isso aí, mano. Ó, aí em cima tem o número 3. Eu acho que deve ser das águas sagradas que eu tenho no pote. E aqui ela fala assim... Esse daqui é o padroeiro santo. O santo padroeiro da casa Hamilton. Ah, beleza. O que ele está fazendo aqui, então? No primeiro jogo, o nome da casa era Barrows. Da família Barrows. Essa daqui é a família Hamilton. Bem BR, né? Levanta, minha filha. Tá, até agora está safe, né? Só foi água benta, portas amaldiçoadas. De boa. Tá, agora deixa eu ver como é que eu faço para jogar água, velho. Ah, acertei. Nossa, que sorte. Massa. Era um triângulo, ó. Ela joga água e quebrou aqui o selo. Massa. Esse lugar está imaculadamente limpo. Uma porta que foi toda fechada. Não lembro dessa porta ter sido aberta. Nunca ter sido aberta. Ela nunca lembra dessa porta ter sido aberta. Eu acho que aqui tem mais um selo. Será que dá para entrar aí? Eita porra. Tem alguém atrás da porta. Eita. Será que eu quebro aqui o selo, hein? A água santa não funcionou. A água benta não funcionou nesse selo. Ixi. O quarto da mãe dela, ó. Será que a mãe dela morreu? E ela não foi morta de causas naturais? Será que eu vou ter que encontrar a mãe dela espírito? Esse aqui é um espelho de três lados que foi fechado. Foi dobrado, né? A cama da mamãe. O que é essa nessa foto? Sempre esteve aqui. Computador na mesa. Eu também gostaria de ter um. Sim. Ó. A mulher é a esperta aqui, né? Um relógio que parou. Você precisa... Você vai precisar das chaves Weeding especiais para fazê-la funcionar. Deve ser tipo chave de relógio. Opa. Tem um negócio aqui, hein? Ah, é um retrato, ó. Do pai dela. Talvez do vô, né? Não sei. Ela e a mãe. Estava quebrado. Estava derrubado, ó. Eita, mano. Será que vai rolar treta, hein? Cadê você, mamãe? Vixe! Vixe, a faca aí. O cara, ó. Nossa. Começou a tocar uma música, velho. Que louco, ó. Quem está jogando isso? Onde está o som? Onde está eu chegando? Quem está fazendo isso? Ah, ela deixou a faca, velho. Facilona. Quem é esse cara, brother? Que doido, velho. Beleza. Está tudo certo na vida dessa menina. Normal. O que é isso, velho? Peguei alguma coisa? Peguei nada, velho. Ela entrou num buraco aí, velho. Está aqui a carta da Nancy. Ela não pegou nada, velho. Por que ela não pegou? Era para ela ter pegado o livro, ou então a faca, né? Beleza. Tá. Eu vou para cá ou vou para lá, velho? Nossa, tem CG direto, ó. Que loucura é essa, brother? Opa! Opa! Acho que ela está na Inglaterra, velho. Só não sei se está sendo uma guerra mesmo ou não. Que loucura, velho. Como assim? Mandaram a menina tipo para o inferno. Não, agora eu acredito. Tocando a música, tá ligado? Alguma coisa está fazendo a porta ficar fechada. Fala, meu Deus. Um cara morto. Vai dizer que é um zumbi. Com certeza, é tipo Resident Evil agora. Ah, beleza. Mas eu tenho água aberta aqui. Tenho uma ainda. Vixi! Caraca, olha o espírito, velho. Que doido. O anel. Me dê de volta meu anel. Ai, 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 ai. O, 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 o anel está seco, velho. Está aqui, está aqui o anel, ó. Ela falou assim, a caixa está seca, né? Está aqui o anel, filha. Toma aí, pelo amor de Deus. Ó. Ah, cura espiritual. Vamos ver. Quando você achar um item sentimental, que massa, velho. Ela, ela vê o fantasma, ó. Que pertence a uma pessoa que morreu. De causas não naturais. É só jogar que nem a galera que joga speedrun. É, né? Não, sempre é assim. Volte para... Devolva-lo para o seu dono de direito. Se for um anel, coloque no local, naquela caixinha. Se for um pedaço de um coração de pendente, você tem que colocar com outra parte junta. Retornando a esses itens sentimentais, o espírito vai ser curado. E a Alissa talvez consiga ganhar algum item de valor ou informação de volta. Informação de... Eita. Peraí, peraí. Vamos correr aqui. Volta na caixa, filha. Ai do céu, velho. Sai. Ai, tem que usar aqui no menu. Au. Massa. Irado, ó. Espero que eu tenha feito alguma coisa boa. Eu ganhei uma pedra de selo. Pedra de selo, ó. Ô, Vanta. E aí? Christmas Eve. Ah, eu estou em 1942, velho. Está tipo... Na noite de Natal, né? Concurso de piano. 1942? Onde será que eu estou? Peraí. Na sala da mãe dela tinha um PC. Então, óbvio que não era 1942. Eu acho que ela meio que voltou no tempo aí, viu? Ou então entrou... Sei lá. De alguma forma ela foi parar em 1942 aí na... Em Londres, né? Que doido, hein? Nossa, fonte. Massa. Vou salvar. Dá um savezinho aqui para ficar safe, né? Olha o espírito, ó. Está ali. Irado. Massa, massa. Muito bom. Vamos ver o que tem mais de bom aqui. Eu não tentei voltar para aquela porta lá, né? Deixa eu dar uma olhada lá. Não abre. Nossa, que vacilo, ó. E tem outra escada aqui. Mas são duas escadas, velho. Beleza. E essa porta está fechada. Beleza. Vamos embora. Tem outra porta aqui, ó. Tá. Não dá para entrar. Salvei, peguei a água benta. Está safe. Ó, ó um selo. Eu consigo ouvir o piano. Será que está vindo de lá para cá? E é óbvio que eu vou encher, né? Minha água santa aqui. Certeza. Não sou nem louco. Ah, apertei R1 aqui, ó. Deu para ver o mapa. Olha que massa. Beleza. Parasite Evil. É Parasite Evil. Com certeza tem que jogar esse jogo. Esse jogo aí está na minha lista. Viu, amor? É... Eu nunca zerei esse game. E ele é... Eu sou hypado nesse game. Desde criança. Porque eu nunca joguei porque eu tinha medo. Mas deve ser um jogão, viu? Ó o espírito. Tipo... Eve. É, Parasite Eve. Ah, tem um... Parece que morreu alguém aqui, ó. Está coberto com marca de sangue. Será que são os... Não pertencem a pessoa? Uma das entradas começa. Meu amor. É, meu querido, né? Deve estar... Deve ser... Direcionada ao seu noivo. Ou noiva. Ai! Está aqui, fantasminha. Tem coisa ali, viu? Eu achei... Ah, que massa. Eu achei uma... Uma caneta de ouro. Não, não. Caneta... De ouro da fonte. Será que eu tenho que levar lá para o caderno, hein? Deve ser. Uma... Uma caneta brilhante. Isso é sangue ou é ferrugem? Deve ser sangue, né? Deixa eu ver se eu consigo usar no caderno. Ah! Au! Está safe, ó. Ó! Pulseira da invisibilidade. Nossa! Como assim? God, viu? E está nevando. Vamos com muita calma aqui, viu? Parece que são roupas caras. Pois é, eu estou juntando as relíquias da morte. Pulseira da invisibilidade. Portão que previne alguém de entrar. É. Deve ser o Valdemorto que está fazendo isso com ela. Opa! Tem um item aqui, hein? Água de lavanda. Ah! É bom demais. Como é que ela passa aqui, hein? Passa! Aí sim. Também uma coisa aqui. Tá, eu vim aqui não, na ponte, né? Nottingham City Hall, Fort Hill, St. Mas pra cá é aquele canto que tá tocando a música. Eu não vou pra cá agora, não. Primeiro, eu vou vir pra cá. Pra essa porta que tá com selo. Tá, vamos ver aqui o que temos aqui de bom. Água de lavanda. Ah, é bom demais essas águas. Será que ela serve pra alguma coisa? Alguém estava fazendo alguma coisa aqui nos cantos. Um papel aqui, ó. Carta do papai, ó. Carta do papai, mano. Querida May, como está você? Mas aqui eu acho que não é pra ela. Eu estou agora na França, uma região conhecida como Champagne. É um local lindo. Com vinharias, até onde o olho pode ver. Quando a guerra acabar, nós devemos vir aqui juntos num feriado. Eu vi que eles organizaram para os blackouts em Londres, agora. Eu acho que você vai ficar bem durante o dia. Enquanto a Jane estiver aí. Mas estou preocupado com você estando sozinha à noite. Você vai ficar bem, não é, querida? Fique segura. Com amor, papai. Papai. Papi. Tá. Papai teve um amorzinho aqui. Eita, que doido, ó. Que massa, velho. Olha só. Entrei aqui na parada. Dá pra molhar, ó. Que foda. Que doideira, velho. Isso aqui. Massa. Parece coisa de jogo novo, né, velho. Tipo, Alien Isolation. As roupas do shopping estão todas bagunçadas. É, estava tendo guerra aqui, né. Que doido isso aqui. Parece que está fechado pelo outro lado. Ok. Não tem mais nada. Tem uma árvore de Natal, né. Porque essa data que ela está é no Natal. Uma árvore com decorações. Hoje deve ser Natal. Vou subir aqui. Será que a May está aqui, hein. Temos duas portas. Vamos primeiro nessa. Tem um busto aqui. Tem um sangue aqui, ó. Tem sangue é... É ruim. Tem sangue em todo canto, ela falou. Estranho, né. Opa. Guarda, meu Deus. Tragédia de Natal. É... Pequeno... É... Jovem pianista brutalmente assassinado. No dia de Natal de 1942, o Paul Mall, que é tipo, como se fosse uma área... É... É shopping, né. Shopping Paul, sei lá. Tipo isso. May Norton. O nome do cara. Ah, foi a... Foi a menina, né. A May Norton, de 12 anos. Foi... Encontrada assassinada. Morta. Na... No local onde eu estou, que é Norton's Detailor. Que é o alfaiate. Ela foi descoberta... Pela família Norton. Não, pela... Perdão. Pela babá da família Norton, chamada Jane Stride. Que é justamente quem estava tomando conta dela, né. De acordo com a carta do pai. E retornou para casa para achar a vítima inconsciente. Sangrando pela cabeça. Uma autópsia revelou que... Ela estava inconsciente... Não, ela estava... E que foi morte de Tantânia. Causada por uma porrada... É... Com alguma coisa muito pesada. Um objeto que tinha uma ponta. Aqueles objetos redondos. Tipo um martelo. Alguma coisa assim do tipo. Nenhum suspeito foi nomeado. A vítima fazia parte do 15º concurso anual de piano. Lá do... Shopping Vitória, né. Do Espaço Vitória Hall. Espaço Vitória em Kensington. No dia anterior. No dia anterior. O... A consumada pianista. Miss Norton. Ganhou o primeiro... É... Foi... Ganhou o primeiro prêmio. Mas infelizmente. Um erro na sua performance. Fez com que ela perdesse a coroa. Eu acho que essa tal de Miss Norton aí. Perdeu... Perdeu para essa... Para a May. E a May estava morando em casa sozinha. Desde que seu pai, William Norton. Ah, não, não, não. Perdão. É... A Miss Norton é a May. May Norton, né. Ela ganhou o primeiro lugar. Do concurso de piano. E o pai dela... Tá fora, né. Porque ele estava servindo na guerra, eu acho. E ele vai voltar da... Do frente de batalha em julho. Que doido. Ela foi morta bem... Bem por inveja, né. Ó. Ceninha. Ah, mas eu acho que ela... Eita, pô. Vixe. Ó o martelo, não falei? Caraca, deve ser ela, véi. Ih, morreu. Vixe. Show, hein. Bom, bom, bom. Muito bom, muito bom. Saudável. Eu nem salvei. Oh, meu Deus. Alissa. Vixe. Ela sabe meu nome, ó. Alissa. Peraí, peraí. Ponto de escape e ponto de se esconder. Quando a Alissa está correndo de um inimigo, algumas áreas pré-determinadas podem começar a brilhar. Esses cantos podem ser cantos de corrida ou de se esconder. Aproxime-se da área e aperte o botão de procurar para que a Alissa... É... Faça ação. E cuidado que os pontos de fuga só podem ser usados uma vez. Na maioria deles. Aperte o botão de ação para se esconder no local de esconderijo. Tá, disse assim que dá pra usar esse canto pra se esconder. Mas se tiver com o máximo de medo, ela não vai conseguir se esconder. Cuidado com esse negócio do pânico, né? Medidor de pânico. Quando tiver se escondendo. Tá. Ai, 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 ai. Eita, porra. Au! A porta fechada ali, ó. Eu tenho que ir nas portas que eu não fui ainda, né? Pô, beleza. É de boa o cara. É alguma coisa aqui, ó. Tinha alguma coisa brilhando aqui, véi. Caramba. Uma chave, ó. Deve ser a chave do dono da casa. Do Norton. É, vem pra cá, bichão. Toma. Um churrasco na sua cara. Gosto do churrasquinho, né? Tome. Por que que ela não mata logo ele aqui, véi? Matava logo, ó. Limpesa pra fugir do cara, véi. Safe, viu? Eu tô todo suado aqui. Mentir. Tá, ainda tem um canto que eu não fui. Pra cá. Quando eu entrei nessa porta, tinha outra porta que eu não entrei. Tá fechada e não abre. Será que usar a chave dá certo, hein? Ih, eu peguei a chave, mas... Ai, tem que calma aí. Deixa eu me editar aqui, pronto. Tem muita emoção. Essa aqui é a chave, ó. Ah, é a chave da escrivaninha, cara. Nossa, onde será que tem que abrir isso aqui, véi? Será que era no quarto, hein, véi? Poxa, ainda podemos ter que apertar de novo. Chave da escrivaninha. Vamos ver. Mas parece que é automático, né? Que não é chave que você... É item que você usa. Ah, é daqui, véi, ó. Massa. May Runes Key. O chave do quarto da May. Caraca. Foi de onde ela saiu. Deve ser lá onde eu passei agora. Aqui vai pro canto lá. O cara acha que morreu o cara, né, véi? Assim, pelo menos por enquanto. Tá safe, tá safe. Vou pegar logo as coisas aqui. Tem um diário. Diário da May. Eita. 5 de dezembro. Hoje, eu achei uma meia do papai. Estava na sua camisa. Ele se chama o alfaiateiro. O alfaiate. Mas ele não consegue nem fazer suas próprias roupas. Como assim? Por favor, papai. Não, sou a sua esposa. 15 de dezembro. Apenas alguns dias até o concurso. E eu não consigo tocar perfeitamente. O que é que eu devo fazer? Eu sei que papai tá me querendo bem. De longe. Então eu tenho que tentar o meu melhor. Não se preocupe, papai. Vou fazer você orgulhoso. Dramático, né, véi? Essa música. Vou fazer você orgulhoso. Invitation. Que é convite. Convite pra quê? Ah, lá vem. Sabia. Alyssa! Alyssa! Hihi, pariu esse cara aí, viu? A rota de escape foi travada. O que é que eu faço? É, eu toco a cadeira nele. Vem na cara. Cuida. Alyssa! Peraí que eu tenho que dar uma pesquisada aqui. Cama de criança. E tal. Tá, de boa. E o cara sumiu, ó. Bom, hein? Tá, peguei tudo já. Peguei tudo. O que é que eu faço agora? Ah, é o convite. Talvez eu consiga ir pra lá agora. Quer dizer, eu não tentei ir pra lá, mas talvez ele deixe eu ir pra lá. Deixou eu ir pra lá agora. Não tem mais nada aqui. Já rodei tudo. Eu tenho que pegar a água santa, véi. Água benta. Tô sem. Alyssa! Eita, porra. Ih, lá. Alyssa! Ó esse cara, véi. Tá aqui, véi. A fonte. Dá um save também, né? Alyssa! A promenade. Opa, Terry. Vamos lá. Ai, ai. Aí vem. Eita, agora ela ficou com medo, viu? Tem que ter cuidado. Aqui também não tem nada. Simbora O cara ficou Fez da vida ali, ó Vale Ué, ele travou Será que ele morreu? Que doido, véi Ele desapareceu, véi Cheque doido Que doido, véi Vamos lá, vamos lá. Viagem, velho. Uma mariposa, ó. Beleza. Preciso de uma chave especial. Acabou de fechar, velho. Ó, tem uma coisa aqui, hein. Um diário abre com uma entrada incompleta. Ah, aqui é pra salvar. Não vou salvar, não. Ah, acabei de salvar. Deixa eu ver aqui esse mapa. Tem um diário ali, eu entrei pra esquerda aqui e tô subindo, tá. Ok. Opa, calma. Não pra cá agora não. É pra cá, eu acho. Interromper a mulher. Opa. Ixi, sem querer, apertando o X aqui, ó. Achei a água de lavanda. Ah, voltei. Bora pra lá mesmo. Poxa. Olha aí, ó. Tem ninguém no piano, velho. Nossa, que escuro, brother. Toma, só o sangue. Como é que aquele cara sabe meu nome, velho? Ah, menina. Era ela mesmo, ó. A Gimme, né? Ocai. Não pode ficar aí, né? Não pode ficar aí. Abrindo o carro. Ah. Amo lá. É, vai. Ah, é. Ah, faz dinheiro. Que viagem esse cara, brother? E agora? Que mentira, velho! Que mentira que ele me acertou, velho! Que merda, velho! Elyssia, onde você está? 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 É escrito num papel, num pequeno pedaço de papel Combinação do cofre, bad, baby, dead Espera, deixa eu anotar aqui Bad? Ah, entendi, entendi! Combinação do cofre é BAD Ou seja 1 Aí o A é 0 E D 3 1, 0, 3 Combinação do cofre Tá Que cofre, velho! Que cofre! Que cofre! Será que tem um cofre na recepção? Não vi Chave mestre Pesa Ai, 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 ai Ah, porra Ah, demais Acho que ele foi embora E uma porta pra cá, outra pra ali Deixa eu ver uma coisa aqui Não sei nem onde é que eu tô Eu entrei pra esquerda Ah, então eu vou pra cá primeiro Que dá acesso a outra porta ali E depois eu subo E tem uma escada aqui, ó Não, então deixa eu ir pra cá logo Que doido, véi Outra escada Massa Ai, meu Deus Que doido Que doido, que doido, mano Caraca, que mentira, véi Você levanta, filha Toma Caraca, meu HP, véi Nossa, mentiu demais, véi Se esconde, filha Ah, mano Ah, mano Ah, mano Caraca 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 Que doido, véi Esse aqui Massa, hein Que tenso, véi Ficar safe aqui, ó Esperar voltar Ah, que agonia Ah, relaxa, filho Ela tá tudo safe A vida é bela Relaxa Relaxa Que eu tenho água Ah, eu tinha água de lavanda, né, véi Eu podia ter usado Esqueci Pra ficar de boa Cheirosinho, gostoso Ela tá relaxando aí sozinho Relaxa, relaxa um pouquinho Tá passando Era só um cara Consertando um mato Um prego Batendo no prego, né Que era perto de você Bora Pensa, hein Tem coisa aqui, não Pra cá Pra cá Onde que eu tô, brother? Na moral Tem uma harpa aqui Porta aberta Tem outra porta ali Deixa eu ver se é essa daqui Fechada do outro lado Tá pra cá Eu penso que inventou esse instrumento De qualquer forma Que comentário, hein Não há nada dentro Um violino E fósforos Um piano Um piano Um piano amado Um amável piano Na verdade Puta Que vacilo Apertei triângulo, ó Nossa, véi Que vacilo, brother Gastei minha última coisa Tá, eu peguei aquela parada Pra quê? Que eu não entendi Peguei um fósforo, né, véi? Pra quê? Vamos pra acender alguma coisa Tá Poxa, eu gastei minha água Benta, véi Vacilão, ó Aqui não tem mais nada, véi Eu não sei onde é que eu tô Opa Apertei pra botar errado aqui A escada sobe Mas não tem a parte de cima Estranho Ah, tá, 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 tá Tá aqui, tá aqui, tá aqui Entendi agora Eu tô nessa parte de baixo Ali, ó Onde tem o piano Eu subi Tem a parte de baixo E... Deveria ter outra porta ali Mas não tem A porta aqui Tá ali Tá fechada Travada E Tem uma escada ali Eu acho Tá Beleza Vou dar uma voltinha aqui Eu não sei onde é que tem que usar esses fósforos, véi Na boa Opa Olha esse cara, véi Ai do céu, mano Deixa eu ver se eu uso aqui água de lavanda Ih, morri E pra onde, brother? Vem, quando ele aparece do nada É cruel, né Taca fogo agora Taca fogo, taca fogo Fogo, fogo, fogo Caraca Que cara infeliz, véi Vale, não dá pra passar mais não Ai, dá Peraí Nossa Ele quebrou aqui, ó Valeu, capitão Ah, parada de invisibilidade, ó É pra isso que deve servir Pro cara não me ver Não vou gastar isso aqui agora não Com certeza deve ter uns bichos muito doidos aí Esse cara aqui tá safe Eu só quase morri mesmo Não é pra cá, né, véi Eu quero mais água benta, véi Eu acho que ele ainda vai aparecer de novo Pra trolar Muito bom esse jogo aqui, véi Adoro jogo assim Deixa eu ver aqui Pra cá eu já vim Vem aqui pra trás Não dá pra entrar Aqui o armário Tem umas caixas Nada aqui Vem aqui no outro Armário de vassouras Não vou fazer barulho nessas caixas Nessas coisas, não Será que eu tenho que tacar fogo no piano, hein? Tem um telefone aqui Simbora Ai, susto Mentira, véi Esse cara me mata de coração O que é que tem que fazer, mano? Não tô entendendo Mentira, mentira, mano Pê da vida O que é esse cara? Vou salvar, ó Esse cara aqui é tenso, viu, véi Nossa, o que é que tem que fazer, mano? Eu peguei fósforo, mano Fósforo O que é que tem que fazer com fósforo, bicho? Pelo amor de Deus Vou fazer um negócio aqui, peraí Bora lá Cara Não sei onde é que tem que ir, não Vamo lá Salvei, né, pelo menos Ah, eu posso sair Sai fora Doido é Será que tem que sair, véi? Me desce, tem que sair, ó Estranho Ops Eita, porra Lá vem Não posso fazer zoada não, véi Eu vou vir aqui na fonte, né Pra poder encher d'água O cara não para, véi De perturbar meu juízo, mano Eu acho que não é pra casa, não, mano Não faz sentido ser pra casa, sabe? Saca? Faz o menor sentido ser pra casa Não faz, não faz Não faz, não faz Vamo pra cá Você é meu agora O cara é voado, ó O negócio é que quando ele chega, véi O bicho chega, papocana é tudo, brother Meu Deus Você é meu agora Galicia 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 Eu amo você Não é assim Não é pra cá, não Acho que é pra cá mesmo Ah, eu não vim pra cá, véi Lembrei agora Olha o cara, véi É doente É doente Eu acho que ele é um espírito, sabe? Por isso que ele tá sofrendo com a água benta Ah, não, véi Ah, não, véi Ai do céu Vou ter que descer pra poder subir de novo o negócio Eu tô realmente assustado Esse jogo é realmente louco Como você, cara? Bem-vindo Ah, sim Ok, ok, ok Vem, vem, vem Errou Au Caramba Galicia Onde você está? Tem que subir isso aqui de novo, véi Por que ela está correndo tão lento? Mano, eu acho que as pernas Elas pernas Elas pernas não têm FULL STRENGTH, sabe? Não, ela é forte, mano Ela é forte, viu? Ela é muito forte, cara Alissa, onde você está? É porque esse martelo é daqueles martelinhos de ouro, sabe? Ele é de borracha Ele não está respirando muito bem Eu acho que ele tem asma mesmo Alissa Onde você está? Ah, sim Acho que eu despistei, hein Ah, o fósforo Nice Ah, acendi, hein E aí Agora eu posso ver pra onde é que eu ando Beleza Show, show Show, show Eu não vou morrer aqui Eu não vou morrer, não Você pode ter certeza que eu não Tá, calma, calma Muita calma nessa hora Tá tudo certo, mano Madeira boa Um alicate Um alicate Flyers, alicate Vamos fazer com isso, velho Um alicate Um alicate E o que eu vou fazer com esse item, mano? Não tem problema, o feral Tente ler um livro Ou me assista morrer De... Você sabe? Por favor Talvez isso te ajuda a dormir Hehehe Tá, eu tenho aqui uma parada que pode cortar por... Ah, ela corta arames Ah, mas onde é que tinha arame pra me cortar, velho? Que eu não estou sabendo Não estou sabendo não, velho Na boa Poxa Não, 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 não Calma, calma Pias Don't run, velho Walk Johnny Walker Meu deus, ô meu deus Mentira, velho Tá perfeito aqui Meu deus, velho Ih, a mariposa, ó O que é que eu tenho que fazer com isso aqui, velho? O resto Felici Onde estás? Onde estás? Otterfly Onde você tienes Onde estás, velho? Felici Onde estás? Mas sim, brother Ai O que eu faço com aquela barboleta, brother? Ela é ninja, velho O que é bom fazer, mano? Fica parada, Alice Ah, mentira, velho É uma mentira atrás da outra Ah, barboleta, barboleta Ah, meu Deus Que isso, velho As barboleta estão atrapalhando, brother Sai Sai Que loucura é essa aqui, velho Olha essas barboletas, velho Eu não sei onde é que tem que ir, mano Oh, cara Oh, cara Que mentira Vou morrer, velho É, eu morri porque eu já tinha gastado muito item, mano Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido, mano Mas agora eu sei Vou download aqui Eu não sei nem o que eu peguei Deixa eu ver como é que eu tô aqui Eu tô com fósforo Tenho que ir lá pra cima Vou pegar o alicate Pra poder a bichinha Me ficar a pé da vida comigo Na barboleta Ok, the pharaoh, man I'll say And she will say Skull Skull Sleep well, man Rest well E agora, man E agora, man E agora, man E agora, man Alissa, onde você está? Passa um pouco a esse cara, velho Vai, vai, vai Alissa, onde você está? Você é minha agora Vou pegar de novo a parada, vai ter uma borboleta de novo e o que eu vou fazer? Minima ideia Tem algum canto que eu precisei de alicate para poder passar? Meu Deus, velho Será que é isso, velho? Alicate Flyers Será que é para cortar aquelas barras para poder passar lá do começo? Não é possível Não é possível que seja aquilo ali, velho Será? É muita loucura se for, viu Vai vir a borboletinha Ah, eu vou voltar lá para o começo então Pode ser que seja lá Mas essa borboletinha foi sem noção, viu O que é? Você é minha agora O que é isso? O que é isso? Vou pegar aqui uma água de lavanda E é bem útil Errou Elyssa, onde você está? Sai, baruleta Elyssa, onde você está? Elyssa Olha o cara O cara é apaixonado Elyssa Você está aqui apaixonado Sai, baruleta Sai Fala Meu Deus Ah não Mentira Olha o dedo do cão Vem Fala 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 Alissa! Alissa! Falta tudo! Falta tudo Myers. Aham Caramba Eu salvo aqui em, zanah Você é meu agora Onde é que tem que ir, mano? Não sei Ah, é um mapa Não me dê, velho Ah, eu acho que tem uma porta ali, ó Será? Sai, baruleta Aqui, ó Ih, a menina, velho Não me dê, velho Não me dê, velho Não me dê, velho Sai! Ah, é a bombuleta do cão, mano. Oh, era mais se esmagasse o cara, ó. Que merda, velho. Eu não sei o que é que tem que fazer aqui, velho. Tô correndo, faz até tempo, velho. Sai, bombuleta. Ih, matei elas, ó. Limpeza. Que bombuletinha chata, velho. Opa, o cara sumiu, hein. Ah, o cara sumiu, velho. Limpeza. Sai, bombuleta, velho. Chatão. Será que eu tenho que matar as bombuletas, velho? A menina tava tocando o piano, brother. Eu tô aqui... Eu não sei... Ah, não. Nossa, mentira, velho. Sai! Matei a bombuleta do cão. O que tem que fazer, velho? Eu tô correndo faz meia hora aqui já, velho. É da bom, é da bom. Ai. Pra cá eu já vim. Pra cá também. Ah não, desgraçado essa daqui. É o Roberto aqui atrás, correndo, ó. Tá um louco. Eu só tenho mais uma água, água de lavenda aqui. Vou usar isso aqui. Alissa, onde você está? Usei aqui um item pra desaparecer. Me esconder. Cheio de garrafa, né mano? Tem que botar essas garrafas. Errou. Tira. Vou morrer. Esse cara aqui é muito roubado. Eu já vim pra cá também. Eu tô só rodando, velho. Já é. Alissa, onde você está? Você está minha agora. Tá fazendo o que, Roberto? Tá tomando um, é. Oh, macho. Mentira, que mentira. Não tem como, velho. Alissa, onde você está? Velho, algum local... Eu devo ter deixado passar, saca? Alissa, onde você está? Pode ser que seja lá embaixo, ou seja na casa dela. Eu vou morrer aqui, aí eu vou pra casa dela. É muita mentira, velho. É muita mentira esse cara aqui, velho. Eu desvio dele e ele me acerta, velho. Caramba, velho. Como é que pode? Cara, vamos ter salvado depois que eu peguei a... Eu pego o diabo de um... Alicate, velho. Eu não sei o que fazer com esse alicate. Sem noção. Bora lá pegar de novo o alicate. O cara já chega chegando, ó. Cara, aqui com certeza não é. Então... Deve ser na casa dela. Tem um item bem aqui. Deixa eu pegar logo. Ih, sumiu. Mentira. Ah, esqueci de... Ah, não. Esqueci de levantar o negócio, velho. Glycer, onde você está? Gosta. Glycer, onde você é meu agora? Fff. Ah! Já tava em cima, velho. Ah, tá trolando, velho. Já apertei, foi? Mentira, velho. Não apertei não. Ah, eu acho que eu já peguei o alicate, velho Pera aí Eu acho que dessa vez eu salvei, não foi? Deixa eu ver Pera aí, deixa eu ver aqui Eu acho que eu já salvei Sou burro, hein É, eu tô com o alicate já, eu viajando aqui De boa Será que ele vem pra cá, hein? Eu tô achando que ele não entra aqui, ó Ele sumiu, ó Ele sumiu Engraçado, aí a menina tava tocando piano Mas eu não lembro de nada na casa dela Tem uma cara de que precisasse de um alicate Alicate, velho Pra que isso? Tem alguma coisa errada, mano Tem alguma coisa errada, né? As borboletas também estão me perseguindo Não era como tá morrendo lá pra borboleta As borboletas aí estão erradas, velho E aqui atrás, já foi tudo? Já, né? Meu Deus, cara chato Sai daqui, mano Sai daqui, sai Sai de chatão Aqui também eu olhei Não tem nada Beleza Vou lá na casa Vou lá na casa da menina Toma Ó, tem borboleta Tem borboleta aqui É porque tem alguma coisa aqui, velho Sai, borboleta O que é que eu vou fazer Aqui nessa casa, velho? Não dá nem pra se esconder, velho Não dá tempo, tá ligado? Ah Nossa, tinha uma porta selada com corrente, velho Limpeza, viu? Irada, achei O que é que tem aqui nessa jossa, mano? Oxe, irada, hein? E agora? Uma caixa Uma caixa esculpida em madeira Abri? Não Calma, deixa eu olhar aqui O que é isso? Uma flecha repelente Como assim, mano? Repelente de muriçoca E aí, Alceu Que era impossível de jogar Nossa, que ele jogaria o Zero aí É continuação, sim Só que não tem muito a ver com a história, mano Eu joguei o 1 Do Super Nintendo O 1 do Playstation E o 2 do Playstation 1 Esse aqui é o 3 Mas na verdade Esse daqui é o 4, entendeu? São 4 jogos Esse daqui é o 4 Só que esse daqui O nome dele é ClockTal é 3 É o mesmo esquema lá do primeiro Só não tem a ver com a história 1 era no Play 1 Esse é o 2, na verdade Mas é o mesmo O primeiro mesmo Que é o Zero, vamos dizer assim É do Super Nintendo E é irado Tá tudo no canal do YouTube Depois tu vê lá Opa, papai voltou Tá tão branco, velho Por quê? Ah, ele vai pra guerra Isso é antes dele ir pra guerra Eu vou ficar tudo bem Mas o que você? Você vai me ver e vai ser triste Quando você está na guerra Não você? Sim, sim, eu vou Você é o mais precioso Para mim todo o mundo Mas não se preocupe Não se esqueça O Piano Concorso É no Christmas Eve O vencedor O vencedor vai ter a performance Aired no radio Eu vou praticar muito forte E ganhar o contato Então você pode me ouvir Quando você está na guerra Isso vai ser maravilhoso A competição vai ser forte Mas se você for para as suas leis E praticar bem Eu tenho certeza que você pode fazer Eu pratico todos os dias Ele disse que vai pra guerra Ele estava na guerra Eu já escolhi a peça que eu vou tocar Escute E ela disse que se tocar O vencedor do prêmio do concurso Vai tocar em toda a rádio Você me disse que essa watch Era um presente de mamãe Antes de você se casar Lembra? Eu vou tocar esse tune No Christmas Eve Então você pode pensar De mamãe e eu Então vai ser como Nós estamos juntos de novo E aí Ela quer tocar isso aí Quando for na noite de Natal Pra ver se ele Que vai tocar em todas as rádios E ele escutar na guerra Também Espera que ela morreu Mas ela tocou Ela tocou e depois morreu Tocaram na guerra aí Pronto Caralho O cara morreu Também Shhh Thresh Viu O relógio Relógio de bolso Eu acho que agora Eu tenho que entregar pra menina Ainda tem mais coisa dentro Hammer Killer Hanged Ah, o matador do martelo 10 de setembro de 1941 Robert Morris 32 anos O homem conhecido como O matador O assassino do martelo Foi Foi encontrado, sei lá O Morris fala Que o Morris Que a morte do Morris Foi bem conhecida Uma testemunha falou Ele estava Balançando 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 por muito tempo Ah, ele foi enforcado Ele estava lá por muito tempo Fazendo barulhos estranhos Com sangue e tal E o sangue Estava jorrando Lá no tapete Fazendo a poça Foi horrível Algumas testemunhas Até desmaiaram A primeira vítima do Morris Foi o Tony Flanagan 35 anos Um empregado Da fábrica de corta pedra Benbury Em 6 de junho de 1940 Morris Do nada De repente Acertou o Flanagan na cabeça Com seu martelo Matando ele instantaneamente Todos os 5 empregados Presentes Foram mortos Da mesma maneira Morris desapareceu Depois disso Uma Com uma corrente De crimes Particularmente Similares Aconteceu Até que o Morris Foi preso Dia 6 de março Em Arleton Hampshire As vítimas De Morris Foram numeradas Em 12 E não existe Um motivo claro Para elas serem Determinadas O cara matou Na doideira Especialistas Continuam a falar Sobre a sua Mudança Repentina De comportamento E assim como Sua violência extrema Nos seus crimes Que é esse cara Que estava me perseguindo Maníaco do martelo Esse tempo todo Era a menina E ele matou A menina também A May Foda E talvez eu possa Salvar a May Se eu der o relógio Do pai dela Para ela Ela falou aí O relógio Tem que levar Para a sala de conserto Massa Vamos lá Então no caso Essa menina Também era Do mesmo jeito Do cara Era só Quer dizer Do mesmo jeito Dos outros espíritos Era só Levar o item Para ela Só que esse daqui Foi bem mais longo Qualquer coisa Eu matava as bomboletas Não queria salvar não Mas vou salvar O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Opa Novo Alissa Olha o cara ai, o doidão Opa 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 Beleza, você é a próxima Batalha de chefe Nossa Tá Controlar na Alissa, anda Ah, dá pra tirar a flecha E dá pra carregar a flecha Nossa, dá pra lutar contra o boss Que bizarro Batalha de estratégia 1 Para derrotar o inimigo, a Alissa Precisa primeiro transfixá-lo Acertando o inimigo Com uma flecha Carregada, segurando o triângulo Ah, eu tenho que fixar ele no canto É Tipo Tenho que fazer de uma forma estratégica Para poder prender o cara no local Estratégia 2 Quando o inimigo estiver preso, a Alissa tem que Dar uma porrada no super ataque Não é uma tarefa fácil, mas no entanto Se Para acertar Para acertar o inimigo com a flecha Veja Os movimentos do inimigo de perto E espere por sua chance Estratégia de batalha 2 Quer dizer, essa daqui era 1, 2 né Agora 2 Tuck, que eu acho que é bolinha Deve ser para se mexer Pode ser usado para se desviar do inimigo De alguns ataques Mas também pode deixar você Vulnerável para levar um ataque Se não for feito corretamente Aperte R1 Para usar as flechas Como uma flecha repelente Mas é bom também guardar essas flechas Para ocasiões especiais Eu não vou usar essa flecha Que putaria é essa aqui Ela vai ganhar um arco, é? Que doido, né? Ué, é o pote de água santa E aí, ele vai virar um arco, é? Ó Virou uma maçaneta Vixi Massa, viu? Que viagem, brothers Que massa, viu? Caraca, a bicha Doida, viu? Parece aquele cara do... do... Caverna do dragão Bora Homem do martelo Vítimas, 26 Da porra Sentenciada a 486 anos Vixi Vixi Julgamento Ai, meu Deus do céu Alisa 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 A De boa Caraca... O bicha tá P da vida, vel Sele Puxa forte, viu? Ah, entendi Caraca, que mentira, velho Ih, matei God, viu? Que louco, velho Matei o cara, velho De boas, viu? Quase morri também Cara, esse clock tower aqui é doido, viu? Tem nada a ver com os outros Hahaha Essa daqui é a mulher luta, velho Tá louco? Viagem, ó Ganhei, é... a peta... a peta não O trevo do amor Que isso? Ah, peguei um pedaço ali do trevo do amor ali embaixo, ó Uau Viagem, viu? Tu viu, amor? E essa batalha aí? Que louco, viu? Ele deixou cair alguma coisa Acho que foi isso, né? Ih Tem triângulo aqui, ó Ah, eu acho que eu ganhei mais um água benta Massa Irada essa batalha aqui, viu? Aí deixa eu salvar aqui, né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu só vou pegar essa batalha aqui, ok? Agora eu vou devolver o item pra menino Olha só o piano Ah, ela está esperando o pai dela Eu estou muito desculpa, por favor, não se crie Eu entendo como você se sente Eu nunca sabia o meu pai Eu o perdia logo depois que eu nasci Mas eu amo o meu pai Justo do jeito que você ama o seu pai Keep this watch as memento of your father And continue to practice the piano as hard as you can You know that would make him happy May Ixi, é o pai dela May Daddy Que doido, ó Thank you, May Your beautiful playing has brought me back to you At last, we can be together again Thank you, Alyssa Thank you Thank you Good bye, May Good bye, Mr. Norton Good bye Tranquilo, é normal Thank you Good bye Good bye O que foi isso? Oh, eu estava sonhando? Ela perguntou Salvar? Claro Irado, hein Gostei dessa parte do jogo Será que a mãe dela está em casa, hein, velho? Impossível, velho Acho que não, hein Ela falou que ela nunca conheceu o pai dela, viu Na hora que ela falou com a menina Deniz? während What you got you? Wait weiter O flavours O meets Masi Nós Dos Hal 교 Ai E E E ruim Obrigado.